E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta à Noite dos Mortos. E nós vamos ter mais uma lua de sangue daqui a um pouquinho, né? E eu queria fazer uma coisa junto com vocês, vocês topam, né? Ah, mudou aqui algumas coisas no personagem, atualizou hoje pra mim, claro, já faz alguns dias que tô jogando, mas, né? Dá pra ver que atualizou, eu não li o que tava na atualização, mas dá pra ver que o inventário atualizou, eu acho que ficou mais uma carreira de coisa aqui, ó, tá? Eu achei mais bacana a minha interface aqui. Muito bem, mas eu não olhei sobre boss e outras coisas, eu não olhei, gente, né? O que eu queria fazer? Gente, como já tá quase vindo a lua, a sangue, a nossa horda, eu queria ir lá e matar quatro vezes o boss antes. O boss, lembrando, o primeiro boss, não o segundo, né? Com o segundo, ainda a gente vai lá, a gente vai dar uma pipocada pra ele, né? Porque ele tá forte ainda pra nós. Mas matar ali o primeiro boss, né? Por quê? Porque ele também dropa equipamentozinhos bons, né, gente? Ó. Mas não precisa isso aqui de dano, né, por enquanto, né? Isso aqui. Atenção, vamos tomar uma, né? Tá. Beleza, vamos lá. Vamos matar quatro vezes o boss, porque assim, ó, eu queria tentar trocar essa espada do Vitor e lá no sobrevivente, lá no fundo que o pessoal deu a dica, né? Esse espadão que nós temos, parece que no segundo sobrevivente, lá, não tenho certeza, nós vamos ver isso. Tem a opção de você trocar, mas olha o horário, né? Dezenove horas não dá mais, né? Eu preciso ir lá colocar o negócio dos combustíveis, só que eu quero fazer completinho o negócio dos combustíveis, né? Ir lá pro deserto também. Então não dá mais tempo de nós ir e voltar. Então, eu poderia ficar farmando e, né, fazer a lua de sangue. Então nós vamos fazer quatro vezes o boss, pra quê? Pra pegar dinheiro. Porque não é muito, mas dá um dinheirinho ali naquele boss, ó. O segundo boss dá muito mais, o terceiro dá muito mais, ó. Então nós, em vez de ir na cidade, pegar dinheirinho, nós vamos pegar dinheirinho ali dentro do boss, fazendo quatro vezes ele rapidão e voltando e passando a lua de sangue. O que vocês acham? Vamos lá? De boa? Então, claro, vamos lá fazer isso aí, então. Será que dá tempo de nós ir quatro vezes? Rapidão. Rapidolovski isso aqui. Nós vamos se encher de itens que eu vou ter que jogar fora, né? Item porcaria. Mas também por quê? Gente, porque ele pode dropar uns itens bons, né, cara? Entendeu? A luva e outras coisas dele, né? Então vamos tomar aqui nossos itenzinhos primeiro, pra evitar... Qualquer coisa, né, cara? Eu trouxe o pezinho de porco também. Então vamos comer mais um, deixar de cheirinho, né? Eu não comi isso aqui, hein? Eu não comi isso aqui, hein? Por que isso que não tá aparecendo? Ah, ela não fica embaixo isso aqui. Que trouxa. Tá, vamos lá. Esses bichos aqui matavam a gente muito rápido no começo, né, cara? Só que agora não tem mais chance, né? Com essa espada. Eu nem sei se pego todos esses itens só pra jogar fora, né? Eu posso até abrir isso aqui, mas eu acho que não vale a pena. Só vale a pena eu querer só pegar dinheiro, né, cara? E aqui dentro não tem dinheiro, senão eu vou encher esses itens ruim na mão, né? Eu só quero dinheiro. Tem pouco lugar pra dinheiro aqui. Você dá dinheiro a essas macas, ó. Seis pila. É, mas é seis pila, né, velho? Aqui. Uma missão, né? Eu podia entrar direto pro boss, mas eu não quero. Eu quero ver as maquinhas, né, gente? E essa aqui não funciona. Essa aqui tem dinheiro. Ó, duas barras de ouro, ó. É isso que eu quero, né? E vendo, ó, a dificuldade lá em cima continua dois mil e seiscentos. Eu não mexi na dificuldade. É a espada, né, cara? Eu fiz questão de pegar aquele dia, né? Pra isso, né? Ó, barrinha de ouro, né? Isso aqui, vamos abrir só desencaro de consciência, mas não vale a pena pra nós, ó. Ah, tem coisinha aqui dentro? Tem, mas tudo isso aqui é lixo pra nós, tá? Só pra encher a mão, tá? Não vale a pena. Só o dinheirinho, né, cara? Ó, a barra de ouro comendo, solta, ó. Vocês viram quanto que a gente tinha ali? A gente não tinha nada, né? Nada de nada, praticamente, né? Ó. Nós estamos com 41 mais 3 de 5. É pouco? É, né? Nós temos o senhor Vitor aqui, coitado, né? Pensando na vida. Onde foi que eu errei, né? Ó, aqui tem toda a roupa do Vitor também, ó. Tem o sapato dele que tá 25 de longo alcance, ó. É pouco, mas isso aqui é um set que eu posso botar pra matar um boss no final, caramba de fogo. Todo o set dele, entendeu? Guardar todo o set dele upado e ir lá com 300% de dano, você vai atirando só de longe. É uma opção, entendeu? Eu acho que isso aqui só tem uma maca, né? Aí, aí. Não, aqui tem outra. Não. Isso aqui não é maca. Essa cadeira. Isso aqui é a sala do... Do Dom Vitor, né? Tá, vambora. Vamos restartar de novo. Vamos fazer quatro vezes rapidão. Vamos pra nossa lua de sangue, né? Pra ver quanto a gente pega, né? Depois a gente não vem mais aqui. Quatro vezes é mais que o suficiente, né? Dá uma vontade de pegar esses troços aqui no chão pra eu te contar, né? Eu queria morar perto de um banco pra controlar essa taxa de juros do banco, sabe? Nós entramos num grupo de 5 ou 6 aqui pra matar esse primeiro boss aqui. Rapaz, era tanta gente morrendo, sabe? O bicho tem muito dano no começo, né? Esses aqui, eles são mais fortes que o Vitor, sabe? Ah, isso aqui é atrás de alguma coisa, não, né? Não. Eu posso esquecer isso aqui, né? Não. Não. Ele pôs a lua rapidão, né? Tá, deixa eu me liberar de umas coisinhas aqui. Já falta o Vitor matar nós aqui na corrida, né? Vamos tirar uma foto com o Vitor aqui, peraí. Ah, não. Para, tio. Tu não fez isso, né? Eu queria tirar uma foto contigo, meu. De costa não, tio. Tá, chega de foto. Vou tirar uma foto com o Vitor aqui, gente. Ah, filho. Olha isso. Todos os itens vermelhos Olha isso Antes a gente tinha pegado a luva Ah, uma picareta Tem coisa Ah, tá bom Será que tem alguma coisa que eu tô deixando pra trás Que tá dando dinheiro e eu não tô achando Aqui dentro Tô achando tão pocinho Tão pobrinho Tá bom, mais duas vezes Vocês vão acompanhar juntos os itens que a gente vai pegar Estão acompanhando, né, no caso Aqui não adianta, né Isso é só aquelas coisas de couro Tirador, trancinha Esse tipo de coisa assim, né Chatinho fazer o bode, gente Tá, deixa subir lá em cima e abrir de novo Lembrando que a gente veio pelo ouro, né Esse é o nível 4, ele fica com pipocão, né Estou na terceira vez, né Tudo negócio que eu toguei fora Não devia ficar aparecendo, né Deixa eu ver se eu consigo tirar foto com o Victor agora Vai matar uma foto com o Victor, né Opa Não, tio, não faz isso Vai Deixa eu ir do lado dele lá enquanto ele se unha Levanta, levanta logo, Victor Se arruma aí que eu quero tirar uma foto Agora fiquei bem na foto Mas é sério que tu fez isso, velho Não, não faz isso Já só caiu um item amarelo Ah, não, caiu um vermelho também Ah, mais um devastador Ok Sala do Victor devia ter mais prêmio aqui, né Mas tá indo, ó 91 mais 14, ó Vai equipar aqui fora as barrinhas de ouro, né Que a gente tá fazendo também, né Vamos fazer a última vez pra voltar pra casa Pra nós conseguir fazer a nossa luazinha Pra não ficar Porque assim, ó Tem lua todo dia Então eu não quero deixar de gravar nenhuma lua Que pode acontecer um desastre Se eles quebrar tudo, né Então eu sempre vou tentar fazer alguma coisa antes da lua Pra não ficar só a lua, né E vocês viram que deu tempo, né Deu tempo de ir e vir, né Não podemos ficar com fome Vou pegar o meu resto Tá resistindo bem essa, hein Eu não vou pegar aquilo ali Senão me enche a mão de coisa Só quero o dinheirinho E a munição, claro A munição sempre é bem-vinda, né Caramba Uma moedinha com o Breda, tio Esse golpe, essa espada que ela rodeia e queima todo mundo Isso aqui pegar em bando, assim, é Eu não sei O pessoal gosta das outras armas Eu, essa arma pra mim Aqui, ela é insuperável, tio E assim tem a possibilidade Nossa, saiu com o dano baixo, né Da gente melhorar ela lá Vamos ver lá com o sobrevivente Eu vou lá dar uma olhada Se realmente é fixo Porque você pode dar um item Às vezes ele pede, sabe Você dá um item E ele te dá um item Um pouquinho melhor, sabe Nós vamos verificar isso A nossa espada não saiu com muito dano, sabe Só que demorou pra cair lá, sabe Tinha que fazer várias maracutaia pra ela cair, sabe Vamos lá, última vez Matando ele Vitor, desculpa Agora não tem foto, tá Levanta pra apanhar, já Vamos ver se o chefe aguenta Ih, tu não respeitou, cara Caramba, quanto é mal É malzinha Olha, não pontei o remédio contra fogo Já foi, ó Sai a cunhão Cadê minha coca? Sempre quando vir aqui tem que tomar o remédio contra fogo, tá gente Ele me deu mais um quebra-nos Não tem problema Porque se tu botando sete itens vermelhos lá também Ele dá um item aleatório lá nos... Lá nos sobreviventes, né A gente gastou todos os cartões, né Ah, pelo menos eu fiz todos os cartões, eu não vou ficar com esses cartões na mão, né Peguei tudo Vambora Tá, então vamos pra casa ali Não fechou a lua de sangue Eu vou dar uma preparadinha, alguma coisa lá pra luazinha de sangue, sabe o que vai acontecer? Eu não mudei nada lá em casa ainda, tá Ah, levar esse aqui só de vibe, então Vambora, vamos pra casa Lar, doce lar Essa trepezinha super pequenininha, super compacta, né Por enquanto tá aguentando, vamos ver no futuro aí Vamos dar uma olhada rapidão aqui que a gente pegou aqui então, né Os itens, né Não gosto de ficar no perigo lá e olhar as coisas A gente pegou o sapato do Vitor, pegou esses dois Negócios aqui, devastação Que é pra pegar Quantidade de borracha Esse aqui 31, esse aqui 65 E o que eu tenho é 90 Ah, então a nossa tá melhor Esse aqui, ó Chance e quantidade de minério, 73 Esse aqui 73 também A mesma coisa saiu igualzito, não Mas, né, Tchê E o sapato do Vitor que a gente não tem comparação, né Ok E com umas cabeças E aqui, ó A gente tava sem grana, a gente tá Né Aqui, ó A gente pegou 50 moedas 20 moedas de 5, né A gente pegou 100 pila aqui 100, bom Mais 2 vezes 91 aqui, ó Olha aqui E o cartão parado em casa É claro que vale a pena, né, Tchê Vamos deixar o nosso dinheiro aqui agora Essa coisa aqui E esses itens vermelho também Que eu não vou usar por enquanto, né Depois a gente vai fazer a troca lá Tem que ver essa história do sapato Se eu vou usar, né Vamos ver aqui se Esse item de ferro algum Taxa de queda de equipamento 10 Esse aqui Reforço de ferimento 10 Regeneração do PV por segundo Vitalidade Eu não sei se vale a pena Trocar pro meu O meu tá com Tem 3 coisa O meu, ó Tá vendo? Por isso que eu tô com ele ali Juízo Reforço de fogo Vai mudar muito Dano sugado PV é bom E taxa de queda de equipamento 10 O resto Não vale nem a pena Olhar, né Bom Eu vou descargar os troços aqui Vamos se preparar pra lua Eu tava olhando aqui Dois cartão desse cara Já teve levado Feito mais duas vezes Dava tempo, né Teria pegado 300 conto, né Ah, depois outra vez Eu vou lá e faço Mais de 7, 8 vezes Quantas vezes for necessário, né Eu tô quase pensando Em tirar Esse negócio do Vitor E o pau máximo Isso aqui, né É que esse Vitor Aqui Tá me dando 6 Vitor De ignição Por isso que eu tô com ele, né Tá Bom, uma revisadinha na tre... E assim, eu quero ver Diz que tem zumbis diferentes, né Gente, eu não dei uma olhada Vamos ver como é que vai Como é que vai se portar Depois dessa grande atualização Que teve E como é que vai se portar A nossa trepe, né, cara Pode ser que dê muito errado, né Reparar os trequinhos aqui, né Tá desligado Não tá consumindo Não tá controlado Com a zumbi imenso, né Vamos ver se tem arma aqui 91 A gente não atirou nada Aquele dia, né, cara Eu vou ter que fazer Mais umas balas de Dessa arma Da minha metralhadora Porque se vier 3 Daqueles caras Eles vão invadir aqui dentro E vai dar ruim pra caramba Já vi um negócio aqui Eu não tô vendo Eu não tô vendo pra fazer bala Aqui, hein Mudou alguma coisa, gente Eu vou ter que descobrir O que que é Onde é que é Onde é que faz munição agora Será que dá pra poupar mais isso aqui? Eu não tô vendo Como é que faz munição não, hein E como é que faz a munição dos coisos lá em cima? Tem que descobrir Tá do lado aqui Antes era em cima A gente já tinha que ir do lado É do lado, é do lado, é do lado É que mudou daqui pra cá, né Mas bateu aquele Bateu aquele No coração ali, né Eu posso fazer Um peito de ferro Pra mim, hein Já devia ter feito, né Na realidade, né Tô com esse peito horrível aqui Mas se a gente vê outra Diferente pra lidar aqui Onde estava disponível O menuzinho aqui Agora tem que ficar clicando aqui em cima Aparece até as bobinas aqui nesse primeiro Personagem, inventário, feito à mão Skin Tudo bem, tio Pensa a história aqui Que dá pra ganhar dinheiro, né No quiosque Porque eu fiz um robô de brinquedo aqui, né Depois a gente vai lá Vamos tentar vender um desse Porque eu nunca tentei vender isso aqui Pra ver se dá algum dinheirinho, né Pode ser que Vale a pena, né Porque na mesa de criação Aqui tem, né Estátua de pedra, né Ó Será que vale a pena isso aqui? Vale a criação Por quê? Tá Ok Não tô dando pra fazer Você vai fazer o papel de estudo Não, fiz um robô de brinquedo, né Ah, vai ferro pra caramba, velho Vai sem carvão pra fazer esse cosmético aqui, ó Mas carvão não é difícil, né Deu agora? Não, porque depois eu quero ir lá Quero vender um desse Só pra ver, né Vai valer a pena um cupê Essa mesa aqui, sabe? Não, nós temos dois pra vender aqui Deixa eu botar junto com o dinheiro Pra gente for num quiosque A gente vende daí, né E nada do aluazinho começar, né Bom, começou a nossa aluazinha de sangue Nossa, o vídeo já vai um pouco pra frente, né Mas a gente É bom mostrar Eu tenho que mostrar as coisas que eu faço também, né Só esqueci dois cartões Deve ter feito seis vezes o Victor lá E pegado ali umas quatrocentas moedas, né Eu acho que eu peguei umas trezentas, com certeza Peguei duas de noventa, né Mais cem Quando você peguei três Eu pegava quinhentas E é bastante Sai daqui, tio Vamos ver como é que tá aqui Deixa eu botar da mão, né Ah, eu tô vendo Não Verdão, tão passando Eles tão passando meio rapidinho, hein Vamos pegar o nosso troço aqui, né Antes que dê algum embuste Tá, só um zumbi imenso Por enquanto a nossa repinha tá aguentando, né Vamos ver Espera aí pra eu fazer mais Mas daí não vai nunca nem um zumbi subir aqui, né Nem na vida, nem na terra, né Aí Troço violento Onde é que ele acertou, esse vagabundo? Essas verdinhas tão passando Não tem problema É, quando vim os outros Eu vou ter que fazer uma treva mais longa, hein Eles tão passando com mais facilidade agora Eu não tenho nada tóxico aqui, né Eu quero ver se vem os Vem os gigantes, né O resto é brincadeira Eu tenho qualquer coisa, eu podia jogar lá pra queimar todos eles, né Eu vou ter que ver se vem aqui, né Eu vou ter que ver se vem aqui, né Eu vou ter que ver se vem aqui, né escada. É, vai ter que ser mais longa. Os verdinhos estão passando muito rápido, muito verdes. Aqueles lá estão se aglomerando, mas os verdinhos devem ter feito uma adaptação nele, sabe? Não faz isso, tio. Deixa eu tomar isso aqui. Eu tenho que reparar o equipamento. Deixa eu descer aqui. Eu não lembro onde é que repara, cara. Não lembro. Porque mudou, né? Apertei aqui, velho. Espera aí. Onde é que repara? Feito a mão, tá aqui. Reparar. Esqueci de preparar minha espada, louco, né? Aí não dá, né? É, os verdinhos passaram. Que coisa esse cara. Tá. Esse aqui não tava recarregado. Esse aqui não tá ligado na energia ainda. É, nunca passou tanta gente assim, hein? Ah. E aí a gente continua morrendo de um monte, né? Ah, a gente continua morrendo de um monte, né? E aí Tchau, tchau. Eu nem recarreguei. Aquelas do lado ali também não estão na... Aquilo aqui, ó. A gente já tem que recarregar, ó. Eu sempre esqueço que é o CTRL que dá. Olha isso aqui. Ah, um Tesla aqui. Muitos verde, ó. Né? Não dá pra aguentar, cara. E dá um certo gostinho, né? Mas eu posso melhorar muito mais essa trepa, né? Tenho energia pra isso. Tenho material. Mas eles deram uma melhorada, hein? E olha aquilo lá como vem. Tá, eu não tenho um coquetel aqui, né? Eu tinha coquetel, velho. Tem algum baú aqui. Nunca... Opa, nunca nem vi, né? Nem usei. Eu não botei fora meus coquetel. Não é possível, cara. Olha como isso chega, velho. Olha como isso chega. Muito verde. Muito verde. Muito verde. Morre aí, seu vagabundo. Morre, vagabundo. Morre, né, vagabundo. Vou um chutinho na cara pra deixar você trouxa. Eu não vi os zumbis imensos hoje, hein? Mas e tu tá atacando a minha lâmpada? Sério? Já terminou? Já terminou a lua. Volta pra lá. Volta pra lá. Volta pra lá, rapaz. Volta pra lá. Volta pra lá. Volta pra lá. Volta pra lá. Não faz isso. É, foi um pouquinho mais intenso, viu, gente? Mas isso tá aqui, né? Aguentou, dá pra fazer mais longo isso aqui. Tem que fazer mais um corredor, né? Os verdes passaram muito fácil. Eles devem ter dado uma mudada neles, né? Com certeza. Bom, então deu pra ver como é que foi a trap na atualização, né? Que teve. Grande atualização, né? E nós passamos mais uma vez e pegamos várias moedas hoje. E agora pegamos mais uns papelzinhos aqui, né? E não veio gigante agora, né? Amanhã nós vamos ver primeira hora. Aí nós vamos ver o negócio combustível, tá, gente? Muito bem. Vamos ver quantos papelzinhos a gente pegou. 1.300, né? Nossa. 2.600, né? Pra mim tá sobrando papel. Muito bem, gente. Esse aqui foi um vídeozinho de A Noite dos Mortos. Hoje foi meio longo. Foi que a gente fez a lua pra ver a atualização. E matamos aí quatro vezes o primeiro boss. Vai pegar uns trocos. Mas tudo faz parte do processo aí de sobrevivência. Obrigado a todos. Compartilha o vídeo. Na descrição do vídeo tem o link da playlist. Abraços. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.